Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um atacante argentino que na minha opinião poderia ser uma opção para os times no Brasil no ano que vem na Série A, na Série B e o País andou encaminhando esse seu acesso para a segunda divisão sinceramente eu ficaria de olho não só nesse atleta, mas também em alguns outros do futebol sul-americano que certamente tem salários bem menores do que são praticados aqui no futebol brasileiro e estão numa reta final de vínculo, ou seja, nem precisa pagar alguns milhões para ter essa liberação por parte da equipe então certamente vira uma opção mais viável, enfim, quem que é esse jogador? além disso quero falar também sobre a chance de acesso do País andou até aqui depois de mais um resultado positivo e os portais já colocando então o País andou quase que na Série A na Série B, na Série A ainda não, mas o que que isso precisa acontecer para ser confirmado matematicamente que obviamente pode ser ainda nesse final de semana só antes de começarmos aproveitar aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Fute, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 50 mil inscritos então tem que aprender a deixar seu like, se inscrever, compartilhar certamente nos ajudou bastante a chegar aqui a esse objetivo antes de dar uma sequência também tem um recado aqui do grupo VIP do Alex Dicas que eu vou deixar alguns resultados aqui nesse meio de semana para você começar hoje mesmo a fazer parte do grupo e ter resultados como esse que eu vou deixar aqui aparecendo na tela esses que foram lá no grupo, eu só acabei não entrando nessas dicas dele nas outras lá eu entrei, me dei bem, que eu vou deixar também aqui algumas para vocês e para você fazer parte hoje mesmo o link vai estar aqui embaixo na descrição é para ver também sempre com valores baixos, R$10, R$15, R$25 ali no máximo para ter um retorno bem interessante então para você começar hoje mesmo o link vai estar tanto aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado para você entrar e fazer parte hoje mesmo bom, então eu quero começar falando sobre esse percentual e chance de acesso que eu vou deixar aqui algumas matérias lá do portal DOL onde coloca que o Paissandu tendo mais de 96% de chance de acesso para a Série B de acordo então com matemáticos, que é um número bem interessante realmente o Globo Esporte também trouxe algumas matérias falando então sobre especialistas confirmando nessa chance bem alta de conseguir o acesso que é aquela coisa né quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre esses números que são bem altos realmente e que um empate nesse final de semana contra o Amazonas pode sim garantir esse acesso para a próxima temporada a Série B o Paissandu então recebendo o Amazonas então essa chance é bem alta né principalmente porque vai ter esse jogo em casa e depois contra o Volta Redonda fora vou deixar também aqui a tabela da Série B para vocês da Série C dá para ver então o Paissandu líder com 10 pontos seguido pelo Amazonas com 6 Volta Redonda com 4 e o Botafogo da Paraíba com 3 dependendo assim de um empate entre Volta Redonda e Botafogo já meio que garante também né esse acesso porque o Volta Redonda iria a 5 apenas o Botafogo a 4 e o Amazonas vamos supor empata também com o Paissandu chegaria a 7 pontos então é realmente uma campanha muito boa até aqui atrás apenas do Brusque que tem um excelente desempenho ganhando os 4 primeiros jogos Brusque tem 12 pontos e já está matematicamente confirmado na Série B e agora é só esperar realmente torço né para que isso aconteça enquanto não estiver confirmado ainda não é oficial mas muito bem encaminhado esse retorno à Série B do Campeonato Brasileiro muito merecido essa arrancada sensacional né incrível com o Hélio dos Anjos até aqui bom já falando então em Série B é um reforço que na minha opinião poderia ser muito bom para o ano que vem é esse aqui ó que eu vou deixar então o Santiago Jordana lá do Promessas da América do Sul que trouxe esse nome lá no Twitter eu achei bem interessante já trouxe um vídeo aqui no canal sobre ele falando que seria uma boa opção para o Vitória mas quero falar também aqui para o Pai Sandu até porque alguns de vocês assistiram o vídeo e disse né que poderia ser uma boa para o Pai Sandu então eu falei ah vou lá e vou gravar um vídeo também que se os torcedores estão falando acho que pode ser sim uma boa opção não quer dizer então que ele foi procurado ou algo nesse sentido é minha opinião tá minha opinião aqui que poderia sim ser uma alternativa para o Pai Sandu olhar o mercado sul-americano para ver algumas possibilidades que tem né atualmente no mercado 28 jogos na atual temporada ele marcou 22 gols e 2 assistências e tem 28 anos de idade e o melhor disso ainda é que o contrato dele vai só até o final do ano né então somente até 31 de dezembro e pode assinar um pré-contrato de graça para o ano que vem e se mudar para a equipe sem ter um custo né de ah tem que pagar uma compensação financeira para a equipe não, não teria isso e vive uma fase realmente muito boa é aquela coisa para a Série A não acho que os times do Brasil vão ter interesse porque é um atleta que passou por algumas equipes menores do futebol sul-americano só que para a Série B sim, poderia ser uma boa aposta ainda mais tendo aquele início de ano com o Campeonato Estadual Copa do Brasil eu acho que poderia sim ser uma opção vou deixar aqui então quais clubes ele já jogou que dá para ver antes dessa vida dessa ida dele para o futebol peruano o atacante argentino já tinha passado também pela equipe chamada Muxi Runa do futebol equatoriano onde fez nesse período 43 jogos 15 gols e 4 assistências lembrando que ele pode jogar não só de centroavante ele pode jogar de ponta esquerda ponta direita centralizado faz muito bem várias outras funções até os seus 26 anos de idade ele não tinha saído ainda do futebol argentino e por lá tinha passado por equipes menores sem muito destaque por exemplo o Belgrano uma equipe chamada Guillermo Brown não conheço outra equipe chamada Villa Dalmini aí outras também o Temperi Alvarado aí sim o Chacarita Júnior mas nada de grandes números ou jogou na base do River Plate do News Old Boys não longe disso então é um jogador que agora que está tendo um bom desempenho e dá sim para ficar de olho é um jogador que fez 22 gols em 29 jogos certamente jogador ruim não é obviamente a dívida do futebol peruano é bem menor o nível do que é uma série B no campeonato brasileiro ou uma série A ou até mesmo o campeonato estadual aqui do Brasil acho que o campeonato paraense na minha opinião seria até um nível parecido do que é um futebol peruano sinceramente tirando de 2, 3, 4 clubes que vão ter um elenco sensacional no campeonato peruano outros vão ter um elenco bem mediano realmente enfim e fora que o futebol brasileiro apesar de não parecer a economia aqui do Brasil é muito mais forte principalmente se você for comparar com a América do Sul no geral então os salários praticados por aqui são bem mais altos do que é em países por exemplo até mesmo parecidos Uruguai, Chile que eu estive por lá recentemente na Argentina então também em relação a salários de jogadores da série B lá você não vê jogador da série B ganhando 150 mil por mês 30 mil dólares longe disso do futebol então se você vai diminuindo equatoriano, colombiano peruano vai tendo cada vez mais boas opções e o Santiago Jordan pode sim ser uma alternativa mas não só ele e também abrir os olhos para essas outras possibilidades que sem dúvidas existem aqui no futebol sul-americano vou deixar um mapa de movimentação dele pelo site Sofascore que dá para ver por onde ele atua nota média de 7.36 que é sim um bom desempenho pode jogar tanto como centroavante centralizado mas também pelas beiradas pela ponta esquerda ponta direita faz muito bem os papéis somente na liga ele tem esses números de 29 jogos marcou então 22 gols duas assistências além disso também nesse período desses 29 jogos 27 foi como titular que mostra um forte físico muito bom muito bom realmente quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre esse atleta e essas opções de quem sabe jogadores só americanos para o ano que vem até já deixei aqui um em pauta um uruguaio que passou pelo Vitória que na minha opinião também poderia ficar de olho para o ano que vem quem sabe eu não posso trazer esse vídeo nessa semana aqui embaixo deixe nos comentários que eu posso trazer o mais rápido para vocês bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça aqui de deixar seu like ajudar a gente a chegar a 50 mil inscritos aqui no YouTube e nos vemos aí também numa próxima a playlist com vários conteúdos do Paysandu de projeto de estádio centro de ensinamentos clube empresa vão estar tudo aparecendo aqui na tela e nos vemos aí então numa próxima valeu